Fala Crianças, 13 Carlos aqui e hoje para uma nova atualização na Ilha de Los Muertos. Ilha dos Mortos, lançando atualização hoje, uma simples atualização né, e eu vou mostrar como conseguir os títulos e tal, e as novidades em si, e para me acompanhar nós temos Arcanius e Sr. Cromos, então vamos nessa! O primeiro você encontra dentro de uma árvore, no caso dentro dessa. Aí, o engraçadinho aqui, teve que subir e tal, para isso, mas o título está logo aqui em baixo, bem fácil mesmo de conseguir. Só não está aparecendo para mim aqui agora, então está para ele vocês pegarem. Ótimo! É aqui exatamente que fica. Não sei porque não está aparecendo no vídeo, deve ser porque eu já peguei. Agora vamos para o próximo. Basicamente essa atualização só veio com um item novo que foi, no caso, o Necronomical. E um novo, novas quest para conseguir o Necronomical e... mais o quê? É, basicamente isso. Basicamente isso. Para quem não sabe, o Necronomicon é só um... um livro que dá para usar no... como cinto. Basicamente é isso. Não veio nada demais. Mas aí os inscritos insistiram em gravar e aqui está o segundo título, aqui bem na pontinha. Não está aparecendo para mim porque eu já peguei. Mas... aqui, o Cromos já viu, já pegou, ó. Apareceu. Apareceu aqui agora. Agora, vamos para o terceiro. Uh! A mão saindo aqui. Deus me livre. Ah, esse troço buga muito. E o terceiro é aqui, ó. Na frente onde o Cromos está. Aí você chega perto aqui desse grande mamute e vai e pega o... e pega esse título. Não são os melhores títulos que eu já vi na minha vida, mas... Tá de boas. Além do mais, foi adicionado o Ancient Evil. Para quem não sabe, é uma minhoca gigante. E foram adicionados novos itens também. Que foi... No caso do Drop. Essa... Lâmina aqui. Não vi... Grande coisa. Mas beleza. Também tem essa daqui. Para mim, todas elas são muito parecidas. Não tem muito o que acrescentar. Não, tá. Sordiou e vai dar uma cochilada, gente. Sim. E é basicamente isso. Ah, o Necronomicon. Ah, sim. Bem lembrado, Sr. Cromos. A gente tem esse... Esse cara aqui que vai dar umas quests para a gente. E quando você terminar a quest dele, vai ter o Necronomicon. Que é esse belt aqui, ó. Mas é isso, gente. Espero que tenha gostado. Esse foi um vídeo pedido pelos inscritos do canal. Que teve por... No caso, o Arcanius e o... Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver meus amiguinhos aqui. Arcanius e o... Soul of Darkness. Que me ajudou nesse vídeo. Mas é isso, pessoal. Tô aqui cercado pelos meus mortos e vivos preferidos. Preferidos. E é isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Balance as mãos. Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Acabou.